Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Clique, o novo cartão do Itaucard. Clique laranja, clique cinza, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Novidade chegando a partir do dia 15 de julho aqui no nosso canal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o Itaú muda aí a versão do seu cartão. Então clique Visa Platinum com a nova tecnologia Contactless por aproximação na cor laranja. Veja, o cartão leva agora um novo designer. Ele está na vertical, diferente do outro cartão que tinha na versão horizontal. O cartão vem com o símbolo Visa prateado, igualzinho a versão do Visa Infinity. Visa Platinum com a tecnologia Contactless por aproximação, onde o seu nome fica no meio do cartão, Itaúcar, embaixo do cartão com o nome e o símbolo do Itaúcar. E logo do lado, ele aparece a versão Clique, tá certo? Ele tem as duas versões. A versão Visa Platinum, igual eu estou mostrando na tela do vídeo, e a versão Mastercard Platinum, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. O cartão cinza também continua, porém a versão laranjinha só vai ser comercializado a partir do dia 15 de julho, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. A versão laranja, então, somente a partir de 15 de julho, conforme o site do Itaúcar já demonstra para seus clientes. Não adianta ligar agora, este mês, no dia 1º, dia 2º, dia 3, que não vai acontecer a troca. Somente a partir do dia 15 de julho, que você poderá solicitar esse novo cartão Clique Laranja Visa Platinum, com essa nova tecnologia que o Itaú lançou. Agora vamos conhecer os benefícios, a anuidade dos cartões que tem? Vamos acompanhar também. Veja! Tanto o Visa Platinum Laranja quanto o Mastercard Platinum Laranja não tem anuidade para sempre. Ambos, a versão é Platinum, tá certo? Agora vamos conhecer os benefícios que tem para esses dois cartões. Mastercard Platinum sem anuidade e Visa Platinum sem anuidade Itaúcar. Clique! Acompanhe comigo na tela do vídeo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Os cartões Visa e Mastercard Platinum Clique têm diversas vantagens e descontos incríveis. Sem pagar nada mais por isso. 50% de desconto em cinemas como Kinoplex, Itaú Cinemas e Play Art. Você tem aí três empresas com os cinemas Kinoplex, Espaço Itaú de Cinemas e Play Art. Além de muitos descontos parceiros do Itaú Card, como o Magazine Luiza, Net Shoes, Abasteça Aí, tudo isso dentro do seu aplicativo Itaú Card. Além de você pode também usar o programa iPhone para sempre dentro do aplicativo Itaú Card, onde você tem aí a possibilidade de comprar o seu iPhone aí e ter sempre a troca de um aparelho novo com você, tá certo? Loja de benefícios Itaú Card também, parceiros têm também. O iPhone para sempre fica dentro da lojinha do Itaú Card. E você pode parcelar a sua fatura também do seu cartão Platinum Itaú Card. Agora vamos conhecer os benefícios do Visa Platinum e Mastercard Platinum Clique Itaú Card. O Mastercard Platinum Seguro de Viagem, Concierge, Seguro de Automóveis, Ofertas Internacionais, Price Cities, Global Service. Surpreenda a Mastercard, esses são alguns dos benefícios que o seu cartão Mastercard Platinum Clique tem. Além do que eu acabei de falar para vocês, como Cinemas, 50%, Teatros Itaú, iPhone para sempre e lojas, junto ao aplicativo Itaú Card com desconto para vocês. Agora é a vez do Visa Platinum. Veja, já o cartão Visa Platinum você tem direito aí aos benefícios como Free Valet em Aeroportos, Concierge, Visa Luxe Hotel, Garantia Estendida Original, Serviço de Assistência em Viagem, Emergência Médica Internacional, Visa Digital Doctor, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Saque Emergencial, Cartão Emergencial, Vai de Visa, Visa Checkout. Estes são alguns dos benefícios que o Visa tem, Platinum, além dos benefícios que eu acabei de falar para vocês, como Cinema, 50% de desconto, Teatros, iPhone para sempre e a loja do departamento do Itaú Card Clique, que você terá aí na palma da sua mão, totalmente grátis. Agora, se você quer o cartão Clique Laranja com pontos, você pode também. Veja, o Clique Visa com pontos anuidade é 12 parcelas de R$ 17,90, o total é R$ 214,80. A cada R$ 3,00 gasto equivale a um ponto junto ao programa de pontos de UP do Itaú. Já o cartão Mastercard, anuidade é 12 parcelas de R$ 17,90, total R$ 214,80, pontuação a cada R$ 3,00 é igual a um ponto junto ao programa de pontos de UP do Itaú. E a validade de pontos do seu cartão Clique é de 36 meses junto ao programa de UP. Está aí para vocês a novidade do Clique, chegando a partir do dia 15 de julho, já anunciado pelo Itaú, o novo cartão Clique sem pontos, sem anuidade, com pontos, com anuidade você escolhe. Sem anuidade ou com ponto, quem é melhor para você? Visa o Mastercard, comente aqui embaixo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Edson Carman, um grande abraço. Lucas Boço, um grande abraço. Ian Alves de Lima, um grande abraço. Cristian Umbelino, um grande abraço. Ritinha Silva Oliveira, um grande abraço. Valdemar Castro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, um grande abraço.